A Serra da Canastra é considerada um berçário de água doce. O parque foi criado para proteger as nascentes de um dos rios mais importantes do país, o São Francisco. A água que brota tímida no alto da serra segue montanha abaixo, ganha volume para formar duas grandes bacias, a do São Francisco e do rio Paraná. Nos pés da Canastra, Mata Atlântica e Cerrado se encontram. No alto ficam os chamados campos limpos, onde o capim se espalha em tons dourados. Nos campos rupestres, flores nativas brotam entre as pedras. Saindo de Fortaleza, surpresas se multiplicam nos quase 400 quilômetros rumo ao noroeste, no interior. Quem associa o Ceará apenas às praias famosas ainda não descobriu as agudas formas das montanhas. E que além da secura da vegetação e das casas isoladas na beira da estrada, existe água e verde por aqui. É na Serra da Ibiapaba que fica o Parque Nacional de Ubajar, o principal destino turístico nesta região. Ele é procurado principalmente pelos cearenses de Fortaleza, que nesta época do ano vem fugir do calor. A temperatura é bem amena, em torno de 20 graus e tem um ventinho gostoso aqui em cima. Salto 120. Este é o nome da principal atração do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Uma cachoeira onde a água cai de uma altura de 120 metros. Ela fica no coração do Planalto Central. Uma região que não abriga mata exuberante, mas é rica em recursos hídricos e na biodiversidade. O parque está numa região onde se encontra uma importante área do Cerrado Brasileiro. Legenda Adriana Zanotto